É verdade, eu concordo com você, o guia já sabe tudo, o guia sabe tudo. Não é você que vai ensinar o guia, pelo contrário, é o guia que te ensina. E você está de pleno acordo, só que era lá. Na nossa mente completamente limitada, capaz de incompreender os diversos assuntos que existem na espiritualidade, não só uma, mas por muitas vezes, nós travamos a espiritualidade, nós travamos a ação da espiritualidade. Porque não queira você se comparar a Zélio Fernandino de Moraes, a Benjamin Figueiredo, Durval José dos Santos, Pai Jaú, Félix Nascente Pinto, Deméthios Domingues, Inés Espadone, Joana Imparato, Cidana Alessio, esqueci o nome agora daquela mãe do Sete da Lira, não queira se comparar. Porque foram médios, que eu acredito, que eles encarnaram no sentido sacrificial. Eles não tinham mais necessidade de encarnar. Então, eles se sacrificaram, assim, eles fizeram o sacrifício, que é o sacro ofício, eles fizeram o sacro ofício de encarnar para ajudar a alavancar a religião, alavancar a espiritualidade. E vieram com eles, nossa, caboclos, caboclos, pretos velhos, pretas velhas, vieram com eles, exus, pombogiras, e realizavam diversas curas. Por exemplo, o Sete da Lira, ele movimentava multidões e fazia curas. Sete encruzilhadas, diversas curas e diversas curas mesmo. Entenda que todos nós, nós temos um caminho. Todos nós temos diversas escolhas. Mas quando você fala que você não precisa estudar, você está jogando nas costas toda a responsabilidade do guia. E eu concordo com você, o guia já sabe tudo. O guia não precisa estudar. Não precisa até certo ponto. Porque até a espiritualidade maior, eles estudam até hoje. Eles entram em estudos. Pelo menos as entidades que trabalham comigo falam isso. Que elas estudam, que estão sempre aprendendo, que estão sempre em busca de informações com a espiritualidade superior para poder ajudar os encarnados. Se os guias que são os guias estão estudando, por que nós temos que nos limitar? Então nós temos que estudar. Escolhas são escolhas. Caminhos são caminhos. Mas quando nós compreendemos aquilo que nós estamos estudando, a nossa mente fica aberta para o guia poder trabalhar. E você não travará. Volto a dizer, não se compare com esses médiuns antigos. Porque esses médiuns, eles já vieram com a bagagem espiritual pronta. E vieram com caboclos e caboclas fantásticos. Que despertaram neles memórias imortais. Ah, mas por que a gente não desperta as nossas memórias imortais também, pai Paulo? Simples. Porque nós estamos aqui para aprender com a mediunidade. E esses espíritos, eles encarnaram para ajudar a alavancar a religião que tem em seu princípio maior a mediunidade. Agora cabe a nós honrarmos esses nossos ancestrais. Honrarmos esses nossos mais velhos. Mas honrar de uma maneira ética, de uma maneira digna. E não honrar fazendo palhaçadas. Honrar de uma maneira séria. Honrar de uma maneira aonde que você possa ser lembrado por uma pessoa apenas. Mas que essa pessoa vai te lembrar com amor e com esperança. E não ser lembrado... Putz, esse cara, olha o que ele fez. Não se compare com os antigos. Mas tenha em sua mediunidade o bom senso para você poder realizar verdadeiros milagres na sua vida. e depois na vida dos outros.